Estimular e fortalecer a inclusão feminina em um setor energético em crescimento. Essa é a ideia da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar. A gente conhece um pouco mais sobre essa forma de energia renovável e como mulheres profissionais e pesquisadoras podem atuar e fazer a diferença no setor no TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e este é o TV Campus Entrevista, programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e UniFM. No episódio de hoje recebemos Isis Portolan, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo e pró-reitora adjunta de infraestrutura da UFSM. Olá, Isis! Seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Olá, Eduarda! Muito obrigada! Isis, você fez o seu mestrado e doutorado em Engenharia Civil na área de Conforto Ambiental e Energia, além de participar da Rede de Mulheres na Energia Solar. Conta pra gente como foi a criação da rede e que necessidades vocês sentiam antes da criação. Esse é um caminho longo que tem várias pesquisadoras atuando na área de energia há um bom tempo. Então, eu participando desse laboratório na UFSC, o Laboratório Fotovoltaica UFSC, já era uma equipe interdisciplinar. Então, tinha engenheiros civis, engenheiros eletricistas, físicos, jornalistas e começou a ter participação de algumas mulheres, engenheiras civis, arquitetas também. E a gente percebeu que quando mais diverso ficava o grupo, melhores estavam as pesquisas. Então, havia mais contribuições, mais pontos de vista, principalmente pela questão de multiprofissionais. Então, há um tempo, a gente participava das reuniões do CUBENS e da ABENS, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, e começou a ser observada a presença de mulheres cada vez mais intensa. Então, em 2019, foi feito o primeiro encontro de mulheres na energia solar, nesse Laboratório Fotovoltaica UFSC, onde algumas mulheres se reuniram para discutir algumas questões voltadas à profissão, de diversas profissões que atuam com energia solar e também questões de discussões de gênero, de maternidade e outras representações que tocam as mulheres. E foi um evento muito interessante, muito profícuo, e dali que começou, efetivamente, a construção dessa rede brasileira de mulheres na energia solar. Então, a rede MESOL é bastante atuante hoje, tem um grupo bastante grande de mulheres qualificadas, e o foco delas, então, é promover a conexão entre mulheres de diversas áreas que atuam nesse setor, apoiar as atividades dela, fazer pesquisas e outros elementos, fomentar encontros, fomentar a troca desses conhecimentos, e também fazer as discussões pertinentes à questão da mulher. Muito voltada também à questão da representatividade, da maternidade, da liderança, eventuais preconceitos. Então, é uma grande rede de apoio para esse grupo que consegue participar dessa rede. Ele está disponível no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube também. Então, todas as mulheres e homens que tiverem interesse de fazer parte dessa rede podem acessar e podem estar participando também. Isis, então você acredita que essa conexão entre as participantes da rede fortalece quem trabalha na área? Eu acho que sim, eu acho que essa rede tem sido bastante importante para o trabalho de todas nós mulheres que atuamos na energia solar. Então, essa rede, ela tem uma vinculação internacional também com uma rede de mulheres internacional para a transição energética, ou seja, de mulheres que estão preocupadas com a transição da energia de fontes não renováveis para as fontes renováveis. Então, isso traz para nós uma representatividade mundial também. Então, os dados que elas colhem no Brasil, elas passam para essa rede mundial e o Brasil também começa a fazer parte desses índices e estabelecer essas conexões. Então, eu acho que essa representatividade da rede é bastante importante. A gente sabe o que outras mulheres no mundo estão fazendo e a gente pode fazer de forma similar e também pode contar as coisas que fazem no Brasil. E tem uma outra ação também da rede MESOL que é bastante importante, que é a questão de incentivar meninas na ciência. Então, no final do ano passado, em dezembro de 2020, elas fizeram uma série de vídeos sobre mulheres de energia, era a hashtag mulheres de energia, que era então sobre profissionais que já atuam na área de energia solar falando sobre como é o dia a dia da profissão delas. Então, para que meninas na escola, na fase de decidir que profissão que elas vão escolher, elas também tenham esses modelos para se inspirar. Então, isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque forma e incentiva tanto as meninas a seguirem carreiras nessa área, como façam que os meninos, ao verem esses vídeos, vão esperar terem colegas profissionais nesse setor também. Então, essa formação da infância e na juventude, eu acho que isso é bastante interessante, para que evite algumas situações que a gente ainda passa nos dias de hoje, em relação à menor presença de mulheres na engenharia e nas tecnologias. Então, eu vejo essa rede como um grande apoio, como um grande elo, porque eu vejo outras mulheres e de diversas profissões que atuam ali. Então, se eu precisar de algum apoio específico na área de inversores, eu sei qual professora está trabalhando. Se eu precisar contratar um determinado serviço de instalação no estado, eu consigo descobrir uma profissional, uma mulher que também está trabalhando nessa área. e servir de modelo para uma nova geração que vai vir para tantos meninos como as meninas estarem mais acostumados a ter profissionais de ambos os gêneros em qualquer profissão. E a energia solar é uma alternativa bastante promissora, muito porque ela tem origem nos raios de sol, que é um recurso distribuído geograficamente e também as pessoas que produzem a energia ainda podem consumir. Mas como você sente que isso pode ser melhor aproveitado no Brasil? Essa é uma questão bem interessante, Eduarda. Como tu falou, a energia solar atinge todo o globo terrestre, então ela pode ser aproveitada em qualquer local da Terra. Mas pela característica de movimento da Terra em relação ao Sol, a gente tem zonas que têm maior potencial e essas zonas são mais próximas do Equador, que é o caso do Brasil. Então o Brasil tem um potencial solar bastante grande, bem maior que alguns países da Europa. A Alemanha é um país que investe muito na tecnologia, por exemplo, tem a metade da radiação solar que a gente recebe no Brasil. Então o mesmo sistema instalado no Brasil e na Alemanha, ele vai gerar o dobro de energia no Brasil. Então é uma fonte gratuita, inesgotável, em uma escala de tempo humana, e que a gente pode fazer uso dela de diversas formas. Então tem três formas de aproveitamento de energia solar que a gente costuma trabalhar e que devem ser incentivadas. Que é o uso passivo, que é a própria iluminação e o aquecimento dos ambientes através da luz solar. Aquecimento solar térmico, que é quando a gente usa a energia solar para aquecer a água ou algum outro tipo de fluido. E a energia solar fotovoltaica, que é quando a gente usa a energia solar para gerar energia elétrica. Então o Brasil tem um potencial muito grande, recebe muita energia solar e pode fazer então essa aplicação através dos módulos fotovoltaicos, que são sistemas, são equipamentos, são placas planas bastante simples, que podem ser dispostas em algum lugar de edificação que receba energia solar ou mesmo em fazendas solares diretamente sobre o solo. Então a energia solar tem um grande potencial no Brasil, tem tido um crescimento bastante interessante, principalmente a partir de 2010. E a gente vem verificando como isso está chegando em várias áreas. Então a agricultura tem usado energia fotovoltaica em áreas urbanas, áreas industriais, áreas comerciais, áreas residenciais, e até eventualmente parques podem fazer o uso de energia solar. Então o trabalho, principalmente do arquiteto e do engenheiro civil, é perceber como é que eu posso usar uma área já construída, já densificada para também gerar energia solar. Então a gente divide entre a geração centralizada, nas usinas solares de solo, e a geração descentralizada. Esse é o nosso mote de pesquisa. Então como é que eu vou descentralizar várias unidades de geração de energia elétrica ao longo do país, e preferencialmente utilizando espaços já construídos, ou seja, onde o ambiente já está degradado, eu consigo também gerar energia elétrica próximo desse ponto do consumo. Isso também vai diminuir as perdas energéticas de transmissão e distribuição. Então tem muita vantagem que a gente vê em trabalhar com energia solar fotovoltaica nesse meio urbano onde as pessoas também estão vivendo. Professora, você citou então o uso dessas tecnologias nas edificações, mas ainda existem resistências ou dificuldades para o uso dessa tecnologia? É, a gente ainda tem muito potencial a ser explorado, eu gosto de ver dessa maneira. Então é uma tecnologia bastante antiga, há mais de 100 anos se usa a energia solar, em especial a fotovoltaica, e a gente pode então aumentar o uso dela. Na edificação, na arquitetura, no ambiente construído, que a gente chama, a energia solar tem um grande potencial nos telhados, que é a área da edificação que normalmente recebe mais insolação. E aí a nossa área de estudo está em mostrar para as pessoas que a nossa energia solar, principalmente no Brasil, um país tropical, ela é muito tolerável. Ou seja, há realmente uma posição onde ela vai gerar mais. A posição ideal, a gente costuma falar, que é orientada ao norte e inclinado igual à latitude local. Mas algumas alterações nessa posição ou nessa inclinação não vão acarretar em efeitos de perda tão significativos. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem que não precisa mudar a orientação do telhado da casa delas ou mudar o conceito da arquitetura delas. No Brasil hoje, principalmente em Santa Maria, a gente tem quase que se meu telhado for de leste a oeste, ele é possível de ter integração fotovoltaica. Então vai ter uma perda em torno de uns 10%, algo que é relativamente pequeno, ou pelo menos é de consciência desse instalador que vai haver essa perda, mas o ganho nele está na funcionalidade da edificação ou no aproveitamento dessa área já construída. Então acho que o potencial que a gente vê, ou ainda há restrições, é isso, é de achar que é só num lugar, só de uma maneira específica que eu posso colocar o sistema fotovoltaico. E a gente gosta de trabalhar mostrando que não e quantificando essas perdas. Então na construção que tu já tem, sem necessidade de fazer uma nova obra, sem necessidade de colocar uma estrutura de apoio, você já vai conseguir gerar esse valor. E além das coberturas, a gente também tem muitas instalações de fachadas, que ainda não é tão comum no Brasil, mas é muito comum no mundo. Que ao invés de eu usar a minha cobertura, eu uso as faces da edificação que recebe em insolação. Então também há umas perdas relacionadas, mas é uma área possível de ser utilizada. E a tecnologia também pode substituir outros materiais de vedação. Então ao invés de eu revestir a minha edificação com uma placa de aço, com uma pedra ou um tipo de pastilha, eu posso revestir ela com um sistema fotovoltaico. Isso diminui o custo do próprio material e eu também vou estar gerando energia elétrica. Então hoje a gente tem uma variedade de material bastante grande. Os módulos normalmente, as pessoas estão acostumadas a ver ele como aquele azul brilhoso, mas hoje a gente já tem módulos pretos, módulos sem molduras. Tem muita pesquisa com módulo transparente ou parecendo um vidro fumê, módulos brancos e até novas tecnologias que são módulos impressos. Então assim como eu tenho um porcelanato impresso com uma textura de madeira ou uma textura de pedra, eu também já vou estar podendo utilizar módulos fotovoltaicos que têm uma replicação de uma textura que seja mais comum na construção civil. E na UFSM? A gente viu que a universidade investiu na geração da energia fotovoltaica, mas quais resultados a gente já alcançou até o momento nesse sentido? A nossa universidade tem uma tradição grande na pesquisa dessa área de sistemas fotovoltaicos, principalmente voltado à engenharia elétrica. Então esse programa de pós-graduação do Centro de Tecnologia tem anos de trabalho com pesquisadores muito reconhecidos nacional e internacionalmente. Então são pesquisadores que já atuam pesquisando sobre módulos fotovoltaicos e principalmente inversores, que é o equipamento que transforma a energia do módulo fotovoltaico em corrente contínua para a energia em corrente alternada, que é o que a gente usa nas nossas casas. Então esse grupo de pesquisa recebeu também em 2018 um projeto de pesquisa em desenvolvimento da ANEL, onde a gente conseguiu construir a usina de 100 kW, que está instalada aos fundos do Centro de Tecnologia, e além de diversas outras instalações dentro da UFSM. Então o Colégio Técnico Industrial, o Colégio Politécnico, a ITSM, também possuem outras instalações fotovoltaicas. E no ano de 2020, a UFSM então recebeu um recurso específico para a geração fotovoltaica do MEC e também colocou um pouco do seu recurso próprio. Com esse recurso vai ser possível instalar duas usinas fotovoltaicas de 400 kW cada uma, uma em Santa Maria e outra em Cachoeira do Sul. Então, para o início do próximo ano, para 2022, a gente vai ter próximo a 1 GW instalado de tecnologia fotovoltaica na UFSM. Então isso é para que a energia que a UFSM usa seja uma energia de fonte renovável e produzida no próprio local de consumo. Essa é uma fonte de energia que tem baixa despachabilidade. O que acontece? Eu não posso gerar muito com ela, porque se passar uma nuvem, ela para de gerar. Isso é um problema. Então, para a RGE, a RGE sabe que a gente está consumindo energia solar, mas no momento que passar uma nuvem, a minha geração zera e a RGE tem que ser capaz de fornecer toda a energia que eu preciso. Então a gente tem um limite teórico para grandes empreendimentos, que é o caso da UFSM, de a gente ter cerca de até uns 20% dessa energia instalada no próprio campus ou no próprio empreendimento. Então, com as duas usinas que a universidade está instalando agora e mais os sistemas que já estão instalados, a nossa geração própria de energia, a partir da energia solar fotovoltaica, vai ser entre 5% e 10%. Então é um valor seguro para a universidade, seguro para a concessionária de energia, mas se contribui bastante. Em paralelo a isso, a gente tem todas as ações de eficiência energética, também muito trabalhadas pelos colegas da engenharia elétrica, mas também pela engenharia civil, pela arquitetura e diversos outros setores, engenharia sanitária e ambiental, que é a questão de eu diminuir o consumo. De nada adianta a gente continuar gerando ou gerar cada vez mais energia de uma maneira renovável, mas a gente não tem um consumo inteligente ou uma eficiência energética. Então, nesse P&D da Anel, eles também receberam lâmpadas de LED para colocar em algumas salas de aula e lâmpadas também para iluminação pública. Então, essas várias ações de eficiência energética a universidade já tem feito, que é para tentar diminuir o consumo, além de todas as campanhas que o UMA faz também pelo comportamento do usuário. Como a gente costuma falar, a maior fonte de energia do mundo, na verdade, é a energia que a gente não desperdice. Então, essa energia que já foi gerada, já está disponível para o meu consumo, o quanto eu puder poupar dela é a maior fonte que a gente tem. Então, todas essas campanhas, desligar os equipamentos quando sair da sala, fazer esse controle, isso é muito importante para diminuir o consumo de energia da universidade. Perfeito. Isa, então, eu agradeço a tua participação aqui no programa. Te desejo um bom trabalho. Muito obrigada, Eduardo. Estamos sempre à disposição de vocês. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a energia solar e a participação de mulheres no setor. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no Canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos ouvir na programação das rádios da universidade. Obrigada por acompanhar. Até mais. Tchau. 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 Tchau.